Bom rapaziada, chegou o nosso momento Bang, pra você que não sabe, a Bang tá patrocinando todos os nossos vídeos E se você ainda não conhece a Bang, a Bang é a melhor marca de energéticos e suplementos na minha opinião E rapaziada, porque eu amo tanto a Bang é simples Como é que ele é o único energético, não tem nenhum tipo de calorias, exatamente, nada de calorias A única energética também que eu conheço, que não tem nada de açúcares, exatamente, nada de açúcares Nada de corante, artificiais e o melhor, conta com aminoácidos e também BCA E rapaziada, hoje a gente tá aqui com o sabor frost e rosé, que é o que eu mais gosto Rapaziada, esse sabor aqui não tem igual E se vocês me dão licença, um brinde a todos e vamos lá E rapaziada, eu juntamente com a Bang, pensamos no bem de todos vocês E todo mundo que for lá no site da Bang e colocar o meu cupom MATE25 vai ter 25% off Você vai encontrar lá o frost e rosé, entre outros milhares de sabores E eu tenho certeza que você vai amar, fechou? Ah, e se você gosta de acompanhar vários canais, o canal da Bang acabou de sair no YouTube Tá aqui na descrição, juntamente com o canal do criador E o conteúdo tá totalmente incrível, então vale a pena você ir lá conferir Fechou? Muito obrigado Bang, tamo junto E aproveita e entra lá no Instagram da Bang E também agradeça eles por mim, comenta lá Vem pelo Matheus Bates, assim eles estão trouxendo mais vídeos Fechou? Muito obrigado Bang E é nóis Fchou Salve rapazes, salve aqui é o Matheus, trazendo mais um vídeo pra vocês E boa rapaziada, começando mais um vídeozão pesado aqui Se você não for inscrito aqui no canal, já se inscreva Ativa o sininho aí pra você não perder nenhum vídeo E lembrando mano, siga eu lá no Instagram Que eu tô realizando um show day top E se você quer ser um dos patrocinadores aumentar o seu engajamento aí, seu alcance Já corre lá e já manda um direct pra gente E o negócio é o seguinte, mano Hoje a gente tá aqui, porque hoje eu vou relembrar o Velhos Tempos E vou gravar um vídeo com a minha mãe Editor, coloca um pedacinho do vídeo que eu já fiz com a minha mãe Alguns deles Olha não, fala com isso, fala com isso, fala com isso, faça outra música Fala outra música Outra? Faça outra O negócio que é esse? A minha cabela Caralho Caralho Pelo amor, esperança hein, alguém merece isso Aê Atura ou suta Suta, suta Vamos aqui Começou Vai lá Vamos aí Vocês viram hein Minha mãe, é, ela não curte muito funk Mas hoje eu vou fazer ela odiar mais Porque hoje eu vou levar ela pra andar na minha saveira Ela não gosta de andar em carro rebaixado Não gosta de andar com carro com som Ela já começa a ficar brava, me estressar Vixe, vira um rolo, gente Mas hoje eu vou levar ela Pra gente ver a reação dela na saveira Eu vou colocar uns funk pesado Vamos ver se o YouTube colabora com a gente Porque eu vi muita gente reclamando nos últimos vídeos aí Que tá tudo cortado Tá com... Tem parte que tá sem música Porque dá direitos autorais, gente Enfim, gente Por esse motivo A gente vai deixar meio que cortadas as músicas Pra não ter esse problema Mas enfim Vamos lá falar com minha mãe Vamos ver se ela vai topar Porque eu falei com ela Ela falou que topava Agora vamos ver se vai mesmo, né? Tá salto não, aqui não Tá pronta? Ó, colocou até um vestido Até mais fácil convencer você agora pra andar na saveira Antigamente ela luta Nossa, que a saveira não tava caindo Agora não tá caindo não, né? Aqueles negócios ficam roscando ainda lá no... Fica No meio filme não vou não Vou empurrar Ah, até agora tem suspensão a ar Ué? Tô com os funk lançamento bom pra você De besteira? É Então não vou Mentira Vou com essa lança Luna, você vai com a gente? Você vai, neném? Você vai com nós, neném? Você vai? Não pode ir, minha mãe Se pudesse ir, eu mais um Aí, ela sabe que tá gravando Ela faz bonita ainda Né, neném? Você ia, né? É, Gorgia Tá Você ia? Vamos Vamos Aí, rapaziada A Braba já tá aqui Tudo posicionado Já coloquei uma GoPro ali dentro Minha mãe que agora Ela vai ver Ela não é uma dona saveira azul ainda Tudo trocado Ela vai ver que é uma batoss Cê tá doido Então agora vou posicionar a GoPro ali Deixar tudo certinho E a gente já volta pra cena da GoPro Agora E vocês vão ver Vamos que vamos Daquele jeito que a usaca Venha do lado Você tá gravando? Já O negócio aguenta aí Ela abaixou, ó Não entrou lá, mano Coloca o cinto aí Agora tá correndo mais Agora tá turbo, né? Hã? Tô brincando Bora Não pode, porra Só um óculos por aqui Não pode pôr Olha aí Eu falei Ô Matheus, é que esse negócio Eu não falei Vou colocar uma música boa pra você aqui E você quer ouvir com o quê? Tem esse lã? Não quero Aquele lã de novo? Grava mais coisa ainda? Não sei E tá gravando ainda? Opa Tá rico Milionário Aquelas músicas de besteira Vou colocar Papapapá Mola da Anitta Essa aqui é leve Você vai gostar Desce pro play Tá parado? É, fazer o quê, né? Se a polícia não pegar Olha aí, ó O negócio Ah, tá lá, lá, lá Sobe, desce, para E joga na minha cara Jogar o quê? A pô, tranca Ué? Vai ser o quê? Não, não tá feio isso Continua milionário É uma minta, é uma minta Ué, mas ela é mulher Tá humilhando as mulheres Ué? Mulherada gosta Ah, não sei não Pô, papapá Hum Você sabe Ah, não sei nada Vou colocar outra música Que boa pra você DJ Mandrake Ah, ó o nome Agora, ele tá no momento DJ Mandrake 100% original Chama o bombeiro DJ Mandrake 100% original E aí, DJ UAPJ Sem gracinha, sem gracinha, porra Oi, eu rogo palavrão Já começa com palavrão E aí, DJ Mandrake 100% original Imagina a palavra na polícia Com essa música Então, tu me corta na polícia E eu vou pular até sabendo Não tô presa ou não Ah, não Pode tirar essa agulha, Matheus Ai, coisa feia Olha a polícia dela Gostou dessa daqui? Gostei nada DJ Mandrake, tá na moda Não, tá que a gente é pior Eu pensei que tinha melhorado um pouco As coisas estavam mais lá, sabe? Não tá nada Vou colocar outra pra ser do Mandrake Aquele já não era o Mandrake? É ele, mas agora é o Coca-Ota Não, não Aquela é feia, imagina a outra Bomba de Nakazaki O que é? DJ Mandrake Ele canta inglês também? Não sei, vamos ver agora De volta DJ Mandrake 100% original Mago dos magos Tonto nada Mago dos magos Tonto nada Olha o policial Ah, meu caro A polícia, senhor Tá do meu lado aqui, gente Sobe, sobe Tá do meu lado Nossa Viu? Vem com a polícia Vem aqui junto Vem embora Ela foi embora Vixi Ela foi antes, tá vendo? Nossa, a polícia parou do meu lado Parou aí nele Viu? Ficou marcando aí Marcou Deu uma olhada bem boa mesmo Virou você Viu o céu aí? Imagina se ele visse Mandrake Aí eu ponho respeito Se ele vê uma senhora Põe respeito Mas se vê você Isso Mandrake Vai estar atrás aí de você ainda Viu nada O fogo agora marcou o C, filho Não marcou nada Não, mas ela tava abaixo Ela não tava alta ali Você viu Viu nada? Você viu Não custou testemunha de nada, né? Não, você viu Já ouve Olha, Matheus, para Por que você não falou isso na frente dele? Para com esse negócio aí Gente, vou falar Você tá com gosto ruim mesmo Esse negócio de Mandrake aí Eu amo não canta nada Fica só nesse negócio aí Treta em treta Vamos falar, olha Piorou Mulher é ruim Olha esse Olha esse palavrão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai do céu O que é cria? Os moleque vive assim O que é cria? Os moleque Cria, moleque? Mudou o negócio? Ah não Vou parar, Matheus É sério, vai Eu tô movendo cena Olha Matheus, pode parar Isso que essas crianças escutem aí O negócio continua raspando A uma, a uma Mas aí passa E eles estão não sei o que Não quebra a mão A gente vai parar Você vai ver o negócio Batemos Isso que o negócio Batendo, batendo, batendo Isso que que é Olha Olha Hoje tem aventura Pode avistar nós por aí E a luz de gasolina Hoje ninguém atura Por aqui, por ali Isso é novo, olha Todo mundo lá pra essa cara Olha, que pergunte As crianças na minha cara O que? Ai Matheus Domingo, Matheus Amanhã é na minha cara Mas a gente já não tem Sabia? O negócio pouco é assim, mãe Vai ver você na rua agora Ah, velho Dos mandraki Ele vai ver esse vídeo aí Oi, gente Pode ver Todo mundo vai lá E marca o DJ Mandraka Pra ele ver esse vídeo aqui Eu vou falar que é muito feio Esse palavrão que eu tô falando Não é bonito não, ó Ele tem até a voz bonita Mas esses palavrão Gente Eu não sei se pegou na câmera Mas eu juro por Deus A polícia parou do meu lado aqui Parou e parou e encarou Tipo que acontece Encarou ele Ele não tava em horário de serviço Ele tava com farda Tava saindo do expediente, né? Provavelmente É, porque ele não tava com a moto da polícia É E, mano, começou a ficar encarando Encarando mesmo Olhando assim Mas, ó Cês viram a parte do vídeo aí Eu não tava com a música alta Juro por Deus Eu tava escolhendo a música ainda Cê viu Isso aí é preconceito, sabia? É nada Então, acho que é É assim, ele ouviu falar Tem que ganhar mesmo Agora tá de carro baixo Já para É preconceito isso aí pra mim Se eu tivesse com o som regaçando Beleza Mas eu não tava com o som alto Isso aí pra mim é preconceito Saberam, é relaxada Mulher preto Um cara de mano Uma velha Uma velha maconheira do lado É Você tá louco Pô, vai ver e falar Meu Deus Cês não sabem o que ele fez Cês não sabem Cês não sabem Ele faz Eu de benção Sabe por quê? De Uber na academia Fica Meu filho morava no bairro Fui de Uber Pra voltar Voltei de Uber também E eu morava no Sobrado Aí cheguei Conversando com a mulher Tudo Falando umas coisas bonitas Falando de Deus Família Umas coisas muito bonitas Aí cheguei em casa Perguntei quanto deu Tava pagando A mulher Esse aqui sai da janela Lá em cima Que que cê falou pra mim? A velha A biqueira chegou Olha aí cês vêm o que ele falou A mulher me olhou com uma cara Tão de Sabe de tristeza Nós pensamos Poxa Essa mulher falou tanta coisa bonita E essa mulher O que ele mesmo que cê falou? Pera a biqueira Aí ó Que que ela não pensou? Eu não tive nem argumento Paguei ela Eu falei assim Deus abençoe E veio pra dentro Fui lá dentro E umas coladas nele Mas ele tampou a porta Pra não apanhar É Mas foi preconceito Não tem explicação É nada Se fosse um carro tranquilo Alto Popular Ou um carro mais caro Não ia ter esse preconceito O cara podia estar fazendo Até coisa pior dentro do carro Não tem esse preconceito Agora o tonto Anda tudo certo Documento regularizado Tudo ok Mesmo assim tem preconceito Não é tonto Tem que andar mesmo regularizado Isso é dever de todo mundo andar regularizado Gostou do Jay Mandrake? Gostei não Tá provado? Ele vai ver esse bichante Marco de Jay Mandrake aí É problema dele Ele que vejo Não gostei dessas músicas Aliás, essa ainda é música de gente Mas... Ele vai cobrar você Você vai ver Pode cobrar Na conversa Fala pra ele Na conversa Você tá o crime Eu tô falando Que você era pequena Não sou não Não tem nada de pequena Fala pra eles aí Eu não sou nada de pequena Ele queixou no saco Fala mentira de mim Aqui a câmera Aqui ó Quando ele era pequeno Podia laçar A câmera tá aqui Onde que a câmera tá Vem pra cima Aqui mãe Meu, a câmera é muito pequena Isso aí que é o negócio Como é que é o nome do negócio Pro? O negócio é pequeníssimo Pagou caro É Desse tamanho Nossa Vai pegar tudo nós Aqui dentro É Nossa Mas então você gostou De quem? De uma drag Não Ele vai vir cobrar o C Não é problema dele Não é conversa Ó, eu tô falando Que você é a venda de queira Você tá envolvida Você tá envolvida no crime Não tô envolvida nem nada não Fala aí qual facção que você é Eu sou a facção Fala aí Por isso que o policial Passou do lado Olhando o C Mentira Não é nada Ele olhou Sei lá por quê Porque Saber Tá Tem preconceito já Aí olha quem tá dentro Por quê? Por que tem preconceito? Quem tá dentro? Por que tem preconceito Quem tá dentro? Eu, eu Exatamente Esse cara tá marcando o C Mas quem tava do meu lado? Não, mas o cara tá marcando o C Olha, o Didi Mandrake, né? Mandrake o nome do homem Você tem até a voz bonita Mas eu vou te falar Você fala muita besteira Tá com nada não Não precisa de ser sucesso não Não tá bom então Falou, truta Não truta nada Mãe Mamãe Ele falou Filho Se você mostrar pequeno Você não cacete no seu Eu não cacete no seu Mas como você é grande Eu não posso matar com você Se você puder Você tacar tesoura Que não tá acabando Você consegue pequeno Nossa, isso aqui é abuso Não, abuso não Porque ele ainda está sendo caçado Tá bom, isso aí é pra outro vídeo Eu vou falar no outro vídeo, tá? Gente, se vocês gostou do vídeo Deixa bastante like, né? Deixa bastante Finaliza o vídeo aí Gente, deixa bastante like aí Pra mim Que senão eu passei tanta vergonha Pra pouca coisa Se inscreve no canal É, se inscreve no canal também Acompanha ela lá O Instagram Vou criar um Instagram pra minha mãe Velha da biqueira Não vai criar nada de biqueira Que biqueira, o quê? Dá, tchau pra vocês, gente Deixa o like Tchau, tchau, tchau Se inscreve no canal O sino foi inscrito É nóis, tamo juntão Valeu, forte e abraço Fui